O Alpinista Certa vez, um alpinista muito famoso no mundo todo, estava ansioso para ser o primeiro a alcançar o topo de uma montanha muito alta e extremamente difícil de ser escalada. Então, ele se preparou por meses, estudou cada centímetro daquele monte e aumentou a sua rotina de exercícios físicos, a fim de suportar tamanho esforço, intentando desta maneira obter o sucesso desejado naquela íngreme subida. Depois de tudo preparado, o alpinista decidiu que enfrentaria aquele enorme desafio sozinho, pois não admitia ter que dividir a glória daquela conquista com nenhum outro companheiro de sua equipe. Com muita determinação, ele começou a subir e mesmo depois de ter escalado quase a metade da montanha em apenas um dia, o alpinista decidiu que não montaria acampamento para descansar durante a noite. Ele queria ganhar tempo, por isso escolheu continuar a escalada, mesmo depois do pôr do sol. Ligou o aparelho onde gravava a sua extraordinária aventura e falou Todos estão esperando que eu chegue ao topo da montanha amanhã à tarde, mas terão uma grande surpresa quando anunciar que alcancei o pico antes do raiar do sol, assim ficarei ainda mais famoso. A noite era muito escura naquele ponto da montanha e não era possível que ele enxergasse um palmo sequer à sua frente, pois o brilho da lua não conseguia ultrapassar as densas nuvens que cobriam a alta montanha. Ao seguir por um caminho muito estreito, a pouco menos de 20 metros do topo, o alpinista pisou em falso numa pedra e caiu a uma velocidade muito grande. Naqueles segundos de queda livre, sua vida inteira passou como se fosse um filme em sua mente. Contudo, quando a morte já parecia certa, o homem de repente sentiu um forte tranco. Por um milagre, a corda em que estava amarrado se prendeu a uma rocha e ele ficou pendurado em meio àquela tenebrosa escuridão. Naquele momento de solidão e medo, suspenso no ar, o homem não viu outra saída a não ser pedir socorro a Deus. Senhor, eu sei que o abandonei há muitos anos, mas eu preciso muito de sua ajuda neste momento de pânico e de terrível incerteza em minha vida. De repente, uma voz vinda do céu, semelhante a um trovão, lhe pergunta, O que quer que eu faça por você? Quero que me salve. Deus continuou a perguntar, Você acredita realmente que eu posso te salvar? Sim, Senhor, de toda a minha alma e de todo o meu coração. Então, o Senhor lhe apontou a solução. Corte a corda. Depois de algum tempo de silêncio total, o alpinista ignorou a ordem de Deus e se agarrou ainda mais à corda. Deus, triste com o que havia visto, perguntou ao homem, Por que você duvida de mim? Você não disse que acreditava que eu poderia salvá-lo? Se você crer, verá a minha glória. Não houve mais nenhuma resposta. No outro dia, uma equipe de resgate encontrou o alpinista morto. Conselho, congelado e com as duas mãos agarradas à corda. Ele estava a apenas um metro e meio do chão. Em seu gravador de voz, ele havia registrado o fim de sua experiência. Aquela voz insistiu para que eu soltasse a corda, mas eu não consegui. Por, naquele instante, o alpinista ter uma fé vacilante, seu fim, infelizmente, foi triste e trágico. E o Pai das luzes não quer que isso aconteça com você. Creia em Deus e tudo dará certo em sua vida. E todos os seus sonhos e objetivos serão plenamente alcançados. No livro do profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 13, está escrito assim, Que Deus te abençoe. E o Pai das luzes não quer que isso aconteça com você.